Olá, bem-vindos à introdução do meu projeto. O meu nome é Sebastião Barros e gostaria de partilhar o que tenho feito convosco. Primeiro, algumas apresentações. O meu nome é Sebastião Barros, tenho 25 anos, sou de Lisboa e de Sintra, e fui ginasta durante cerca de 10 anos, e por causa disso, foi impossível viajar um pouco por toda a Europa. Seguindo com a minha carreira académica, começando pela minha licenciatura, eu fiz esta mesmo em Kingston, na área de bioquímica, e estive envolvido num projeto de pesquisa em torno da regeneração neuronal em minhocas planárias. Seguindo então para o meu mestrado, fiz este em Pearl College London, este mestrado em si foi ligeiramente diferente, mais focado em pesquisa, na área de bioengenharia, onde dediquei a maior parte do meu tempo de investigação ao desenvolvimento da coluna vertebral em ratos embrionários. Passando então para o meu projeto de bioremia, o projeto de si foca-se na pesquisa do impacto de revestimentos de implantes na adesão inicial de bactérias, células humanas e de prevenção de biofilme. Como tal, os seus objetivos giram em torno da caracterização e o testar de dois novos revestimentos de implantes, visando entender a adesão bacteriana e celular, e como estes mesmos mecanismos são afetados pelos revestimentos. E finalmente, juntar tudo isto e perceber como tudo está ligado à corrida pela superfície dos revestimentos entre as bactérias e as células humanas. O projeto em si está subdividido em quatro subprojetos, o primeiro com foco nos mecanismos de libertação de iões mecânicos, metálicos de um revestimento de implante, e como estes mesmos mecanismos podem ser influenciados no modelo in vitro. O segundo subprojeto gira em torno dos mecanismos que regem a adesão de células individuais e a um revestimento anti-adesivo. O terceiro subprojeto foca-se na colonização bacteriana, formação e formação de biofilme nestes mesmos novos revestimentos. E por último, a pesquisa da colonização de células humanas nestes mesmos revestimentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.